Então, aqui eu tenho pedido de seis facas para o Celso, lá de Mato Grosso, Campo Grande, né? O Celso tem serraria lá, foi fazer mesmo muito tempo, tá aí, então vamos testar o fio. Aí uma. São todas facas para churrasco, entende? Aqui a outra um pouquinho maior. Está aí também, fileteando o papel. Vamos testar todas para ver se está tudo afiado. Uma outra, cabo de pau-brasil, guarda de inox. Também está, perfeitamente. Mais uma outra aqui, essa, cabo de jacarandá. Jacarandá, raiz de jacarandá, guarda de latão. Modelo churrasco também. Também, fatiando o papel. Mais essa aqui, ó. Outra grande. Cabo de goiabão, né? Embuia goiabão. A guarda de metal, de latão. Faca para churrasco também. Essa está um pouquinho menos cortante. Tem que dar uma... Tem que dar um trato dela. Essa aqui também, ó. Perfeita também. Então, está isso, Celso. Tua soca está pronta. Estou esperando aqui para te enviar lá. Vou dar mais um trato nessa aqui, mais uma polidinha no fio. Beleza? Um abraço para você, então. Até a próxima.